Bom, nós já vimos multiplicação de monômios, divisão de monômios, agora potência de monômios. Você deve lembrar como é que resolvia a potência de um número. Você repete a base, que é o número que está aqui em cima, quantas vezes? Vai depender aqui do expoente. O expoente é 2? Então você escreve a base duas vezes. E aí o que você faz com esses números? Multiplica. Então 3 elevado ao quadrado é 9. Lembrou disso? Vamos fazer então da mesma forma. O expoente aqui não é 2? Então você vai pegar a base e repetir aqui, x4, quantas vezes? 2. x4. E o que você faz com isso? Multiplica. Claro que eu não vou colocar 1 vezes aqui porque vai ficar um negócio bizarro aqui. Você não vai saber o que é x, vai saber o que é vezes. Então aqui nesse caso, vamos representar o vezes aqui com um pontinho. E aí você já viu isso daqui lá na multiplicação de monômios. Vai ser assim, x vezes x. Repete a base. E aqui agora, soma os expoentes. 4 mais 4, 8. x vezes x. Não era x ao quadrado? Por quê? Porque aqui tem o expoente 1, aqui tem o expoente 1 e você somar os expoentes. Então como é que funciona aí mesmo a multiplicação de monômios? Repete a base e soma os expoentes. Aqui agora, você vai escrever essa base aqui quantas vezes? 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. E aqui o que você vai fazer? O que você fez lá na multiplicação de monômios? Sinal com sinal, número com número, letra com letra. Ó, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Tem gente que nem precisa ficar fazendo regra de sinais. É só ver aqui, ó. Expoente ímpar, o sinal vai ser igual da base. Expoente par vai sempre dar positivo. Aqui é expoente par, isso aqui vai dar positivo. Então vamos lá. Número com número. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Agora vem letra com letra. Vamos lá. x2, x2, x4. x4, x2, x6. Ou simplesmente você repete o x e soma os expoentes. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Certinho? Aqui agora, ó. Vou repetir a minha base. Quantas vezes? Duas. Vou escrever duas vezes. E aqui vai ser o mesmo esquema. Sinal que sinal, número com número, letra com letra. Menos vezes menos, mais. Não preciso colocar. Número com número. 4 vezes 4, 16. E letra com letra. x3, x3, x6. Tá bacana ou não tá? E aqui agora, ó. Parece que é complicado, mas é mesmo. Olha só. Menos 2ab2c. Vou escrever isso tudo daqui. Quantas vezes? Duas. Menos 2ab2c. Então, o esquema é o mesmo. Sinal que sinal, número com número, letra com letra. Menos vezes menos, mais. Não preciso colocar. Tá vendo? O expoente é par. Sempre vai dar positivo. E aqui agora, número com número. 2 vezes 2, 4. E agora, letra com letra. Esse a com esse a. a vezes a. a ao quadrado. Esse b com esse b. b2b2b4. E c vezes c. c2 ou c ao quadrado. E aí? Potência de monômio, não é moleza? É porque você tem a potência, transforma em multiplicação de monômio, que é uma coisa que você já sabe. E você resolve naturalmente. Tá fácil, não tá? Então, vou para a próxima.